Nos governou o cara aqui, hoje tem aula de música, vamos divertir. Vamos fazer calmas, vamos fazer fé, 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 fazer uma clareza. Nossa escola alegre é, hoje tem aula de alunos, como é bom estar aqui. Hoje tem aula de música, vamos divertir. Vamos bater palmas, vamos fazer fé, 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 fazer uma clareza. Obrigada.